Meus amores, jogaram tanta planta fora e nós estamos pegando. Olha quantas plantas, olha aí. Tá eu e minha vizinha aqui do salário e nós estamos pegando. Muita planta boa. Eu já fiz um cestinho aqui, ó. Tava descendo pra fazer caminhada. Já tô fazendo um cesto aqui de planta, ó. De planta boa pra levar pra plantar. Já é planta nova pra gente. Ela vai pegar esse vaso de antulhos e eu vou pegar, sabe o quê? Eu vou pegar esse pau aqui, que é pau de aipim, que eu vou plantar lá, pelo menos um pé de aipim. Aquele vasinho lá eu vou levar e vou levar esse vaso aqui, tá? Tá vendo? Nós vamos levar. Qual que você vai levar? Aquele vasinho lá e esse vaso grande aqui. E batata da dália, você não quer não? Ah, não quer não? Eu vou levar a dália. Eu vou levar esse pé de aipim. Eu vi, gente, pra andar um pouco. Passei tanto cansaço num pedacinho que eu andei. Aí eu vou... Eu acho que quando voltar eu vou pôr essa aí. Porque até agora eu não reparo o negócio pra pôr essa aí. É, eu vou levar. Eu vou fazer a trouxa aqui com as plantas, que jogaram muita planta fora e vou levar. Agora dessa aqui eu tô querendo pegar uma muda. É, pega dessa aí. É, eu vou pegar. Eu vou subir pra pegar essas plantas pra levar. Mas vocês vão ficar olhando nós. Eu já acordei animada. Acordei animada pra andar um pouco, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar, pelo menos, fazer uma caminhadinha. Eu não vou fazer longa, não, pra não me fazer mal. Porque eu desci o morro, ó. Eu desci de lá, ó. Da onde que eu moro, ó. Eu desci. Aí, chegou nessa entrada aqui, que eu vim pra esse lote aqui, me deu um cansaço tão grande, mas um cansaço tão grande, que eu parei ali e fiquei mais de 40 minutos ali. Aí continuei a andar. Cheguei aqui e vi esse monte de planta que alguém limpou. Jardim, jogou muita planta boa fora. Então, tem muita muda de planta boa. E eu tô procurando aqui pra gente renovar nosso jardim. Casa nova, jardim novo. Vou mostrar pra vocês um pedacinho daqui. Isso aqui é um trilho que dá lá no supermercado, no Serra Azul, onde eu costumo fazer compra. Eu vou só até ali na esquina pra mostrar pra vocês. É o lugar que eu faço as compras e vou voltar. Eu só vou mostrar da esquina e vou voltar. Vou pegar minhas plantinhas que eu separei. Vou levar umas batatas de adália. Tomara que pega isso, né, gente? Tomara que pega. Tem um pedaço de raiz aqui, ó. Deve de pegar. Vou levar. Vou levar mais de uma muda, porque se uma não pegar, a outra pega. Tem que ter já várias mudas. Se uma não quiser pegar, meu filho, eu planto a outra. Aqui, aqui o povo vem fazer caminhada com os cachorrinhos, trazer os cachorros pra passear. Aqui também é um trilho que a gente sai lá no Serra Azul. Lá pra cima é o lugar que eu moro, lá. Pra lá. Ali é o trilho. Ali é o trilho que eu passo. Aí eu tô querendo levar esse pé de aipinha aqui, essas mudinhas, mudinhas que eu separei. Que é da coisa linda. Queria poder separar mais. Mas eu fico com medo de eu não tô com enxada. Eu não tô com uma foice, não tô com enxada nem nada. Pra mim poder cavar aqui e mexer por baixo pra ver quanta planta que jogaram fora. Peguei a muda daquele túnel. Peguei a muda de aipim, que eu boto ali pro lado de fora. E vou pegar uma batatinha da Dália. Tinha uma novela antigamente. Não sei se vocês lembram, meus amores. Uma novela que tinha essa florzinha aqui, desse negócio aqui, era a flor do Jorge Tadeu. Vocês lembram? A gente via aquela novela. Vou levar uma batatinha de Dália pra enterrar lá. Ó, tô pegando a batatinha aqui, ó. Peguei uma. Peguei uma mudinha. Vou pegar outra. Elas dão uma flor bem bonita. Aí eu vou levar uma... umas batatinhas. Pra pegar. Pronto. Eu não tô vendo nada assim demais pra me pegar mais por cima, não. Vou até ali na esquina. Vou mostrar pra vocês o trilho. Que a gente, às vezes, não precisa nem de ônibus nesse supermercado. Não tem esse supermercado que vocês veem eu fazer compra? Eu saí ali daquele trilhozinho ali, ó, da minha casa que vem lá de cima. E agora a gente vai descendo aqui, ó. Igual essa minha vizinha que tava aqui pegando a planta comigo. Antigamente a gente descia já a pé daqui. Esse abacate aqui vivia cheio de abacate. Quando a gente descia, a gente descia pra igreja. Quando nós tava subindo, passava aqui, eu e meu marido, olha como é que tá carregado, ó. Só que tá pequenininha ainda. A gente pegava muito abacate aqui. Quando a gente ia pra casa. Aqui é descido, ó. Daqui de cima eu vou mostrar pra vocês o bairro onde é o supermercado. Porque daqui você não precisa ir de ônibus, não. Pra ir no supermercado que eu faço compra, é só vir por esse trilho aqui, porque esse trilho aqui, ele é fechado. Ele é uma... uma avenida de casa sem saída. E nessa avenida de casa aqui, gente, só tem casarão. Só tem casa de gente rico. Aqui só mora gente rico nesse pedaço aqui onde eu tô passando. Então, eles pediram pra fechar ali em cima pro povo nosso dos Solares aqui não passar por aqui de carro. Cês entenderam? Então o povo não pode passar por aqui de carro. Porque é um condomínio fechado. Olha os tipos de casa que tem aí, meu amor. Olha. Olha isso. Daqui é um caminho aqui perto de casa, ó. Então eu vim com vocês até aqui, tá? Que aqui pra baixo, ali pra baixo, é onde o pessoal... A gente desce aqui, por essa rua, e sai lá no supermercado, no Serra Azul, onde eu faço compra. O que vai descendo, ó. De vez em quando o povo do Solares passa aqui. Aqui antigamente era um trilho também. Ainda é, ó. Ó, só que eu não passo nesse trilho, não. Você pode passar por esse trilho. Esse trilho aqui é só mato. Mas sai no mercado também. Sai mais perto ainda no mercado. E pode passar por essa rua aqui, ó. Né? Pra você ter um lugarzinho mais seguro, pra você descer, pra você fazer suas compras, você pode passar por aqui. Olha esse lugar, só tem casa boa aí. Olha aí. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Bonito esse portão, né, gente? Com essas pedras, gostei. Achei bonito. Eu acho linda essa pedra madeira. Essa pedra madeira é coisa muito linda. Deve ser cara. Olha que lindo. Esse lugar. Isso aqui é um condomínio. É um condomínio de luxo. Condomínio de gente rica. É aqui perto de casa, tá? Você desceu os solares ali, você entrou naquela ruazinha, que não tem saída ali, você sai aqui já, ó. Você vê, eu tô uns minutinhos andando, já tô aqui, ó. Ó. Muita casa bonita. E eu não vou até lá embaixo, não, tá? Eu não vou até lá embaixo, não, porque aqui, deixa eu até mais na frente ali pra vocês pra mostrar uma casa bonita também que tem ali. Só a casa bonita, tá vendo? Aí. Antigamente, a gente passava aqui à noite, aí tinha um muro aqui, eu não sei se é esse muro, acho que é esse muro aqui, ó. Não sei se é aqui. Tinha um cachorro Rottvales, menino, aquilo parecia que ia pular pra fora e ia pegar a gente. Ele ficava nervoso, o cachorro, de ver a gente passando na rua. Ah, não, era aqui, ó, nesse muro aí. Era nesse muro aí que agora tá com o mato. Parecia que ele ia pular e ia pegar a gente. Olha lá, minha vizinha, ele lá embaixo com o marido dela, olha lá. Tá vendo? Ela tá indo pro supermercado. Aqui é um caminhozinho muito bom. Eu não vou até lá embaixo, não. Porque descer, meu filho, tudo ajuda. Agora, pra subir, aí eu vou, já fiz uma caminhadinha. Não foi uma caminhada grande, uma caminhada assim, não é uma caminhada desesperada, assim, grandona, mas foi. Viu? Como é bonito aqui. Não fiz caminhadona, mas já é um começo. Pra gente fazer caminhada, a gente tem que começar devagar. Pro corpo nosso acostumar. Eu já tô muitos anos sem fazer uma caminhada, sem andar, sem nada. Antigamente, a gente andava todo dia. Todo final de semana, a gente dava uma andada boa. Tinha vez que a gente andava mais, ó, tinha vez que eu e meu marido, a gente andava uns quatro quilômetros, andando devagar e voltando. Andava longe. Depois eu desacostumei de caminhar. Agora eu vou começar de novo, mas vou começar assim, ó. Vou começar nesse passo aí que vocês estão vendo, devagar. Senão eu não aguento. Agora, ó, tô subindo, ó. Ó, tô subindo pelo mesmo lugar. Tô indo. Vou botar assim pra vocês verem, ó. Pra vocês apreciarem esse lugar lindo que é isso aqui. Aí, eu vou devagar, tá, meus amor? Vou devagar porque eu não aguento. Subir morro é muito, assim, não é tanto morro, mas canso. Olha. As coisas lindas. Ali do lado, ó. Olha. Tô cansada. Eles assentaram o piso imitando pedra. Gostei. E ali no muro, já é pedra mesmo. Ali no muro já é pedra mesmo. Olha que lindo. Olha. Um croqueiro bonito. Aqui é pedra mesmo, tá vendo? Olha que lugar bonito, gente. Um lugar bonito, né? A planta, a planta, ela enfeita muito. Estão lavando o carro aí. Estão fazendo obra aqui embaixo, ó. Estou suando já, estou bem cansada. Aí. A gente passa naquela rua ali embaixo. É perto, não é longe, não. Eu só não vou muito longe. Quando eu estou só para fazer caminhada, eu não vou muito longe, não. A gente que não está acostumada a fazer caminhada, não é bom a gente ficar andando distante assim, não. Isso tudo aí, acho que ainda é lote para vender daqui, ó. Aqui, a parte de baixo, assim, também. Tá vendo? Gente, aqui tem esses lugares assim, mais frios, tem lugar muito bonito, né? Lugar muito bonito. Vocês veem como o céu está lindo. O céu está lindo. Aí tem gente que sobe por aí, Tá vendo? Tá vendo? Aqui é um lugar tranquilo. Todo lugar é tranquilo, olha só, você não ficar andando à noite, né? Você não ficar saindo à noite. Eu não gosto de sair à noite, não, gente. Sinceramente, assim, é... Antigamente, a gente, quando é mais jovem, a gente tem menos medo. A gente sai... sai à noite. Eu não. Chegou uma certa hora que é ruim de eu ficar na rua. Eu sou tipo assim hoje em dia. Já tem um bom tempo que eu estou assim. Sozinha, nem pensar. Já peguei minhas plantas, agora estou indo. Tem várias escadas aqui, já passei uma. E vou, a hora que o celular desligou aí, eu não sei. A plantinha. Chega lá, eu vou mudar, vou achar vaso lá e vou tentar, e vou tentar plantar elas. Olha lá em cima, lá em cima tem mais escada. Muita gente que mora aí, muita gente... Muita gente que mora aí. Olha aqui, outra escada aqui, outra escada, outra escada aí. Olha lá o ônibus subindo. Olha lá. Viu, meus amores? Viu aqui o ônibus na porta. Vocês perceberam? Vocês perceberam como meu rosto limpou bem? Ah, meu Deus. Estou com medo do cachorro. O cachorro tem manilho da carreira na gente. Ah, meu Deus. E veio ele, meu pai. quer me morder, meus amores. Meus amores, eu tenho medo de cachorro. Olha lá, falei com vocês, eu ia dar uma volta ali na quadra. sabe pra quê? Porque caminhada mesmo, meus amores, caminhada não pode ser em morro. Vocês já sabem. Caminhada tem que ser em lugar plano. Eu acho que eu vou dar uma volta, dar uma volta só nessa quadra. Olha que quadra boa. Essa quadra é aqui dos solares, ó. Eu vou virar essa câmera pra lá. Pra vocês verem. Quer ver? Ah, não... É, deu pra virar. Olha só, eu vou dar uma volta, Eu vou dar uma volta nessa quadra. Ai, eu vou fazer uma caminhada aqui. Eu vou fazer uma caminhada aqui. Eu vou dar pelo menos uma volta aqui. Isso aqui que é caminhada, ó. Porque na verdade, meus amores, me falaram que caminhada, você tem que fazer a caminhada sem subir morro, sem ter morro, nem descida, nem subida. Caminhada, você tem que fazer em lugar plano, assim. Eu tenho uma vizinha aqui em cima, que mora aqui perto de mim, ela desce seis horas da noite. Ai, meu Deus, eu vi mais um cachorro aí. Ela desce seis horas da manhã. Ela desce seis horas. Aí, ela fala pra mim descer junto com ela. Eu não consigo descer junto com ela. Ela dá umas... Ela dá umas dez voltas aqui, todo dia de manhã, seis horas. Eu vou falar com ela, eu vou combinar com ela e eu vou começar a descer junto com ela pra fazer essa caminhada aqui. Vou fazer isso. Vou dar pra descer com ela. Não dá pra me fazer muita coisa, não, mas o pouco que der pra me fazer por mim, eu vou fazer. e eu não tenho aquela disposição. Eu não tenho aquela disposição pra andar, pra coisa não. Se não tiver morro, se não tiver morro, eu não fico com aquele... com o coração batendo muito rápido, muito forte. Parece que o coração vai sair pela boca. viu a caminhada que eu dei aqui, que delícia. Ah, gostei disso aqui. Vou marcar com essa vizinha minha. Vou vir fazer a caminhada e é aqui, de manhã. Eu não sei se essa quadra fica aberta, mas acho que fica, porque seis horas da manhã ela tá aqui. Eu vou fazer isso. Sabe por que? você anda. Você anda e não sente se esforçar muito. Eu acho que você pode até subir morro depois, mas depois que você estiver acostumado com o seu corpo, estiver acostumado a caminhar. Vocês que estão acostumados a caminhar devem saber essas coisas. Eu tô procurando saber agora. Tô aqui no planinho, que aqui você cansa sem seu coração ficar disparado. Pronto, agora eu tô saindo pra ir embora. Eu dei duas voltas. Duas voltas completas na quadra. A minha plantinha lá. A minha plantinha lá. Agora eu começo a subir devagar, porque agora é morro. Pra chegar em casa. Chegar em casa. Pegar meu vasuzinho. Também não sei se eu tô fazendo a caminhada certa, que eu ouvi falar que caminhada não pode estar conversando. a gente cansa só de falar. E esses dias, gente, esse pé de cana aqui tava carregado. Carregado com cana madurinha. Adoro. Deixa eu ver se aquela lá é a Pathy. não é a Pathy, não. Pensei que era a Pathy. Pensei que era a Pathy ali, ó. Ah lá, é o helicóptero. Só que aqui eu nunca vi. Acho que é poucas vezes. não é a primeira vez, não é a primeira vez, não, mas é poucas vezes. Vocês gostaram? Vocês estão gostando de ver um pedaço mais de onde que eu moro? Tem uma quitanda ali cheia de frutas, fresquinha. Esse moço só abre essa quitanda. Esse moço só abre essa quitanda final de semana. Eu acho que, se eu não me engano, é só o sábado. Olha tudo aí, ó. Isso é aqui no cenário, ó. As pessoas evangelizando, da igreja. Aqui é a nossa rua, ó. Ali pra cima já tem vizinho nosso. Tem vizinho nosso descendo lá, ó, ó. Só acha a vizinho descendo. Lá embaixo é o armazém de salsicero. Que eu sempre compro lá embaixo. Aqui tem outra quitanda que só vende coisa fresca. E vem, meus amores, o ônibus descendo. Aí, ó, meus vizinhos. Aí, que coisa linda. Essa aí é a Nessa. Tudo bom, meu amor? Essa aqui é a Ana Cráudia. Tá, beijo. Essa aí é a minha sobrinha branquinha que eu tenho aí, as lourinhas. Desde pequenininha. Elas frequentam lá em casa. Aqui que eu falei com vocês, ó. Que quitanda boa. Cheia de fruta fresca. Viu, meus amores? Essas meninas que desceram, elas frequentam a minha casa desde pequenininha. Mas era pequenininha, tava lá em casa. Agora já tão mocinha, já. Tão descendo. Vamos passear um pouquinho. Viu que lugarzinho gostoso? Chega final de semana, o pessoal sai tudo à vontade pra fora. vocês tem que ver como é que eu tô com esse vaso na mão. Que engraçado. Vê se dá pra vocês ver, ó. Com esse vaso na mão. O vaso da plantinha. Chega lá, nós vamos plantar. Vocês gostaram do nosso passeio de manhã? Já tô chegando em casa, já. Já tô chegando em casa, já. Só que eu tenho que subir devagar. Hoje eu levantei, gente, ó. Esse vídeo eu fiz pra vocês. assim... Que é muito importante pra mim eu começar a caminhar um pouco. Eu já tenho mais de ano que eu não consigo caminhar mais. Não consigo andar. Assim, andar nem um pouquinho. Porque eu fico cansada. Então, hoje eu me superei um pouco. Consegui fazer essa caminhadinha. Assim, a gente tem que fazer em tudo na nossa vida. Tudo tem que ter... Tem que ter o começo. A gente tem que começar. Porque se a gente não começar a gente não consegue nada. Então, era uma dificuldade muito grande pra mim caminhar. Então, eu... Resolvi levantar hoje cedo. Caminhar um pouquinho. Pra vencer assim, uma barreira que eu tinha. E que eu tenho, né? Que hoje... Tinha. Posso falar tinha. Porque eu já consegui. Eu já levantei. Já consegui caminhar um pouco. Levantei cedo. Vocês viram que a minha pele do meu rosto tá mais limpa? Tô fazendo uma limpeza de pele em casa. Depois eu vou falar pra vocês. As mãos já estão sumindo. E... Pra mim, tentar emagrecer um pouco. Que eu preciso fazer exercício físico. Eu tenho que emagrecer pelo menos uns 10 quilos. Eu tô muito gorda. Então, eu tenho que emagrecer um pouco. E... E vou tentando aí com vocês. Vou tentando. Com vocês juntos. Hoje vocês foram passear comigo. Já peguei essa mudinha de pranto. Não foi bem caminhada. Mas já andei. Já comecei. Né? O importante é que eu comecei. Já dei uma andada. Agora, olha lá a escada que eu vou subir lá pra casa. Olha lá. Eu tô cá embaixo na escada. Porque eu subindo por lá. Se eu subir no de ônibus. Minha casa é logo lá na frente. Logo lá em cima. A escada é pequena. Agora, se eu descer, aí eu subo essa escada todinha pra chegar lá em cima. Pra chegar lá em casa, ó. Eu subo essa escada. Se você for pela rua, é logo na frente. E se você descer a pé pra fazer uma caminhadinha, você sobe a rua, mas eu acho que a rua cansa mais. Ou você sobe essa escada aqui, ó. Ou você sobe essa escada aqui pra você ir. Então, eu vou subir essa escada agora. Vou subir devagar. Até chegar em casa. Gostaram de fazer essa caminhada comigo, meus amores? Eu adorei mostrar pra vocês um pouquinho mais do lugar que eu moro. E... Me superar um pouquinho de fazer um pouco de caminhada. E... Vou começar a cuidar um pouco mais da minha saúde. De caminhar, fazer as coisas. Senão, a gente não aguenta. Senão, a saúde da gente não aguenta. Né, meus amores? Beijo pra vocês. Bom dia. Bom domingo. Tá? E Deus abençoe vocês, meus amores. Amo vocês demais. Tá? Beijo.